Boa noite, estudantes do Apocalipse. Tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 18 de outubro. Estamos aqui ao vivo. Hoje agora são 20 horas exatamente, horário de Brasília. Que bom que estamos aqui juntos, reunidos, né? De forma virtual para estudar a Palavra de Deus, né? Estudar as profecias do Apocalipse. Estamos aqui nessa sala apocalíptica com a proposta de estudar o livro do Hans LaRondelle, que tem como título Profecias do Tempo do Fim. Já estudamos o livro Apocalipse 13, do Marvin Moore. E agora estamos aqui na nossa segunda temporada com o segundo livro. Boa noite a todos. E eu vou convidá-los a fechar os olhos para falarmos com Deus. Eterno Pai, amado Senhor, que privilégio, ó Pai, temos neste momento a oportunidade de abrir a Tua Palavra, de estudar as profecias. Sabemos que vivemos em tempos difíceis, tempos de lutas, tempos de batalhas, de muita dor, de muito sofrimento. Mas também é tempo, ó Deus, de regozijo, tempo de reestruturar a nossa esperança, porque a Tua volta está se aproximando. Há pessoas aqui interessadas em estudar as profecias, de aprender mais, e que, neste momento, o Espírito Santo seja o nosso professor, que o Espírito Santo nos conduza aqui no conhecimento da verdade, e que essa palavra venha fazer morada em nossos corações e venha fortalecer a nossa fé. Perdoe os nossos pecados, abençoe a todas as pessoas que estão nessa live. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, então, para quem entrou agora. Estamos aqui ao vivo. Boa noite, Paulo Oliveira. Que bom que você está aqui na sala apocaríptica para estudarmos aqui as profecias. Olha, ele falou que já estava aguardando. Temos aqui a Solange Fernandes. Obrigado, Solange, pela sua participação. Almir Leônidas. Um abraço, Almir. Temos aqui também o Anderson. Ele é lá de Tiradentes, em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O Anderson já participou de outras aulas aqui da sala apocalíptica. Obrigado, Anderson. Temos aqui também o irmão Marcos Militão, meu amigo. Marcos Militão, lá de Salvador, na Bahia. Ele está desejando aqui boa noite a todos, e que Deus abençoe esse estudo. Amém, Militão? Deus abençoe isso tudo e a sua família também. Tá bom? Um grande abraço aí. A irmã Vera Lúcia Machado, minha amiga também, Vera. Obrigado, Vera, pela sua participação. A Lucineis Gata Morta. Está aqui ao vivo também o meu pai, Ari. Meu pai lá de Salvador, né? Obrigado, pai. Olha aí, o seu amigo Militão está aí. Nosso amigo Militão, né? O Militão agora é meu amigo também. Obrigado, pai, por estar aí conectado. Temos aqui também a minha tia. A família hoje está se completando aí. Minha tia Jô está aqui também conectada. O Newton Sarrufi está desejando uma boa aula. Obrigado a todos que estão aí participando dessa live. Estamos ao vivo no YouTube e no Face, Apocalipse Oficial. Já vou apresentar o tema para vocês aqui da aula de hoje. O tema será profecia clássica e profecia apocalíptica, tá? Tema bem interessante. Esse é o segundo capítulo, né? Do livro do Hans La Rondelle, Profecias do Tempo do Fim, né? Como eu já disse na última aula, né? Na aula da semana passada, o Hans La Rondelle é um especialista em Apocalipse. Ele estudava por dia quatro horas de Apocalipse. Então é alguém que entende muito de Apocalipse. Infelizmente ele já faleceu, mas deixou o seu conteúdo aqui para nós, tá bom? E é isso que nós vamos abordar aqui nessas aulas. Temos aí um caminho grande pela frente aí nessa segunda temporada. O livro do Marvin Moore, na primeira temporada, que foram aí 22 aulas. Foi um livro tremendo. Eu aprendi muito aqui, ensinando para vocês, compartilhando para vocês a mensagem do livro. E eu aprendi bastante. E agora, nessa segunda temporada, é um livro que eu já li. Estou relendo agora esse livro do Hans La Rondelle. E é o autor que, particularmente, é o autor que eu mais gosto quando estudo Apocalipse, tá bom? Então vamos lá. Vamos deixar de introdução aqui. Vamos direto para o assunto. Então nós vamos ver aqui, como eu disse, profecia clássica e profecia apocalíptica. Elas são parecidas, mas são distintas, tá bom? Elas têm uma relação entre elas, né? A gente vai ver aqui nessa aula. Mas elas são profecias que são distintas, são diferentes, tá bom? Apesar da sua relação. Vamos começar aqui, eu vou começar primeiro falando de profecia clássica, que essa é a proposta do Hans, né? O Hans La Rondelle, ele começa falando de profecia clássica e depois falando de profecia apocalíptica. Então eu vou começar introduzindo profecia clássica. Basicamente nós vamos estudar aqui sobre as profecias do Novo Velho, profetas do Velho Testamento, tá bom? Não vamos aqui entrar em profetas do Novo Testamento. Ficaremos basicamente no Velho Testamento. E como exemplo de profecia clássica, tá? De profetas clássicos, digamos assim, essas são as maiores profecias, a quantidade de profetas são grandes, tá? No Velho Testamento, de profecia clássica. Então nós vamos destacar aqui alguns, como Isaías, Amós, Sofonias, tá? São exemplos de profetas clássicos no Antigo Testamento. E vamos estudar aqui sobre Daniel, que é um profeta apocalíptico, tá bom? Então vamos lá. Então profecias clássicas. O primeiro exemplo de profecia clássica no Velho Testamento, nós vamos ver aqui no livro de Amós, tá? É um livro que não é muito estudado, né? É um livro pequeno do Velho Testamento, entre os profetas menores aí, é o livro de Amós. E eu vou mostrar aqui pra vocês agora um texto aqui de Amós, que está lá em Amós 5, 18, o versículo 20 e o versículo 27, que diz assim, ó. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Por isso vós desterrarei para além de Damasco. Desculpa, aqui o acento tá errado. Por isso vós desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Então vejam aqui. As profecias clássicas, elas basicamente funcionam da seguinte maneira. São juízos de Deus, tá? Promessas de juízo de Deus, né? Não sei se posso chamar de promessas, mas são ameaças de juízos, acho que fica melhor assim, de Deus, com o intuito que o povo se arrependesse. Caso o povo não se arrependesse, essas profecias clássicas, essas profecias de juízos aconteceriam sobre o povo de Israel, que é a maioria dessas profecias, e também algumas que é contra os inimigos de Israel, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco, tá bom? E um termo bem usado pelos profetas clássicos, esses juízos que viriam sobre Israel, por eles serem desobedientes e tendo como objetivo que eles se arrependessem dos seus pecados, esses juízos, essas mensagens de juízo, elas sempre vinham com essa expressão, o dia do Senhor se aproxima, o dia do Senhor vai chegar. O que era o dia do Senhor? Era o dia da visita de Deus, o dia que Deus traria juízo por conta dos pecados do povo, tá? E essa expressão, dia do Senhor, ela tem duplo sentido, ela é representada tanto aquele juízo local sobre Israel, ou sobre uma nação inimiga de Israel, como também tem uma dupla aplicação para o tempo do fim, para o dia da volta de Jesus. O dia da volta de Jesus também é dito como o dia do Senhor. Aqui nessa profecia de Amoz, nós vemos aqui no final dela, diz assim, ó, por isso vos desterrarei para além de Damasco, ou seja, o Senhor faria com que Israel fosse atacada pelos assírios, tá? É isso que diz essa expressão aí. O Hans LaRoday vai explicar mais. Esse juízo, esse castigo sobre Israel, era uma nação infiel, né, que era a Síria, seria levada a cativo. Desculpa, essa nação infiel era Israel. Então Israel, que estava sendo infiel a Deus, seria levada a cativo em exílio em Assíria, que era além de Damasco. Isso aconteceu em 722, porque o povo não se arrependeu, e esse juízo caiu sobre eles e eles ficaram ali exilados pelos assírios durante um tempo, tá? O significado pleno desse juízo nacional sobre Israel chega a compreender-se só quando se vê este acontecimento como um tipo ou prefiguração do juízo cósmico de Deus, o fim da história sobre todas as nações que se rebelam contra Deus. Então esses juízos, né, que eram profecias clássicas, eles eram juízos locais sobre a nação de Israel, mas que eles tinham uma aplicação futura também. São profecias de duplo cumprimento, tá? Aconteceriam de uma maneira localizada, tá? Específica, e também lá no tempo do fim, quando Jesus voltasse, aconteceria de uma maneira ampla, né? Por isso que é usado sempre a expressão dia do Senhor, o dia da visitação, onde Deus traz juízo, tá bom? Então aquele juízo pequeno sobre uma nação é um exemplo do que aconteceria no futuro. Eu vou dar aqui um exemplo aqui antes da gente prosseguir aqui em Amoz. Vamos lá, vamos pensar. Sodoma e Gomorra. Deus mandou juízo sobre Sodoma e Gomorra, tá? O juízo sobre Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas ali de Sodoma e Gomorra foi um juízo localizado sobre uma região apenas. E esse juízo, essa visita de Deus sobre Sodoma e Gomorra é um exemplo do que vai acontecer no fim dos tempos, tá bom? A profecia clássica, ela tem dupla aplicação, duplo cumprimento. Não só aplicação, mas cumprimento mesmo, tá bom? Vamos aqui na continuação de Amoz. Então veio aí o juízo sobre Amoz e isso é uma prefiguração de um juízo cósmico, o que veio ali sobre Israel no tempo de Amoz. Amoz, olha o que o Hans diz. Amoz apontou ao juízo final de Deus quando se referiu aos sinais cósmicos. Olha o que diz em Amoz 8, 9. Farei que fique o sol ao meio-dia e cobrirei de trevas a terra no dia claro e não se estremecerá por isso a terra e fará luto tudo que nela habita. Isso daqui não aconteceu lá no tempo de Amoz sobre Israel. Não teve um dia em que o sol ao meio-dia parou. Não teve. Eles ficaram exilados pelos assírios. Houve ali uma batalha bélica, mas não houve eventos na natureza, no sol. Esse evento na natureza é uma demonstração de que essa profecia de Amoz era a profecia clássica. Ou seja, uma profecia com duplo cumprimento. Então ela mescla elementos de juízos locais quanto também juízos que aconteceriam no tempo do fim. Tá bom? Então vamos prosseguir aqui. Olha essa conexão. O Hans agora vai explicar um termo, conexão tipológica. E ele diz assim, Mas Amoz anunciou uma catástrofe ulterior, ou seja, uma catástrofe que aconteceria depois, além daquela local, na qual Deus julgará uma sociedade mundial apóstata e libertará seus fiéis em todas as nações. A esta relação do juízo local iminente e do juízo mundial do tempo do fim chamamos conexão tipológica. Tá bom? Então nós temos uma relação do juízo local com o juízo mundial no tempo do fim. Então eu vou voltar aqui pra ficar mais fácil ao exemplo aqui do... que eu estava falando do juízo sobre Sodoma e Gomorra. Então houve um juízo local sobre Sodoma e Gomorra, um juízo iminente, né, que aconteceu ali naquele tempo, e que ele se repetirá através de fogo que vai cair do céu lá no tempo do fim. Entendeu? Quando acontecer o momento escatológico das coisas finais. Então percebam aqui que é uma conexão tipológica entre um evento do passado que aconteceu localizado com um evento futuro que se repetirá. Isso se chama conexão tipológica. Vamos entender mais isso aqui no tempo de Amoz. Então ambos os juízos procedem do mesmo Deus. Seja o juízo local lá sobre Israel como o juízo no fim dos tempos, né, quando Jesus voltar. Esses juízos, eles são... estão conectados. Eles vêm todos de Deus. O juízo sobre a nação é um tipo, ou seja, um modelo profético que garante que Deus julgará finalmente a todo mundo pelos meus princípios morais. Então quando Deus mandou juízo sobre Israel e anunciou antes que mandaria esse juízo, né, e aí Deus manda juízo, esse juízo local sobre a nação era um modelo, era um tipo do que aconteceria no tempo do fim. era uma amostra grátis, podemos dizer assim, tá bom? Sabe quando você vai, você ganha uma amostra grátis aí da Natura, da Avon, do Boticário? Então você... Essa amostra grátis é pra você entender, você sentir a fragrância do perfume pra você comprar depois o maior, né? E a mesma coisa acontece aqui na conexão tipológica. Então Deus manda um juízo local e é ele mesmo que manda, tá? Sobre uma nação, sobre um povo. E isso é um exemplo pra gente entender o maior, o frasco grande, tá? Pra gente entender como é que vai ser no tempo do fim. Então quando aconteceu um juízo lá no passado sobre Israel, sobre uma nação, é pra gente sentir o cheiro, né, do que vai ser lá no tempo do fim. Pra gente compreender melhor, tá bom? Porque o mesmo princípio está ali nessa base de conexão tipológica, tá? Vamos prosseguir aqui. Então conexão tipológica, pra ficar bem claro aqui, o tipo era o quê? É o juízo local no tempo do profeta. Então Amós fez uma profecia e disse que Deus mandaria um juízo, que seriam os assírios, eles seriam levados em exílio. Isso era um juízo local no tempo do profeta, tá? E isso era o modelo que aconteceria no tempo do fim, que a gente chama aqui, que o Hans chama de antítipo. O que é o antítipo? O antítipo é um juízo mundial no tempo do fim. É o cumprimento maior, digamos assim, né? Então no tipo, o tipo ele é sempre pequeno, ele é sempre local. O antítipo, ele é grande, ele é mundial, ele acontece de uma maneira planetária, digamos assim, tá bom? Conseguiram entender? Ambos os juízos vêm de Deus. O primeiro é uma amostra local e o segundo, né, que vem no tempo do fim, é o juízo que acontece de maneira global, também Deus mandando o juízo. Vamos ao outro profeta clássico, Sofonias. Olha o que Sofonias diz. Sofonias 1, 2 e 3. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra. Olha isso. Consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves dos céus, os peixes do mar, as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Sejam sinceros, esse texto aqui, ele está falando do quê? Ele está falando do juízo local sobre Israel? Não! Ele está fazendo, ampliando para o tempo do fim. É um juízo sobre Israel? Sim. Mas aquilo era um modelo para um juízo final que Deus mandaria sobre a humanidade. Então, a profecia clássica, ela tem duplo cumprimento. Então, ela mescla ali no seu texto, elementos que são juízos locais, e também mescla frases, palavras que estão se referindo ao tempo do fim. E essa frase aqui de Sofanias, é claro que ela está falando do tempo do fim, porque fala assim, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, consumirei os homens, os animais, as aves dos céus, os peixes do mar. Isso daqui nunca aconteceu. Isso aqui vai acontecer só quando Jesus voltar. Então, percebam, profecia clássica, ela mescla esses dois elementos. O local, o momentâneo, para o futuro, que será o universal. Vamos prosseguir aqui. Então, olha a conexão tipológica aqui de Sofanias. O Hans La Rondelle vai dizer assim, Sofanias contempla o futuro histórico imediato contra o fundo do juízo final, porque é o mesmo Deus o que visita Israel e o mundo para o juízo e salvação. Então, o futuro histórico imediato, porque Sofanias falou, olha, vai acontecer um juízo sobre Israel, era um futuro histórico imediato. Já ia acontecer depois de alguns dias. E o pano de fundo desse juízo é o juízo final que acontece lá quando Jesus volta e pós-milênio. Então, ele serve como modelo, como eu tenho dito aqui. Estou dizendo aqui nessa aula. Tá bom? E o Hans Friis aqui. Esse é o mesmo Deus. O Deus que visita o Israel com os seus juízos é o mesmo Deus que trará juízo no tempo do fim. Tá bom? Vamos aqui a um outro profeta clássico. Outro exemplo. Joel. O profeta Joel estruturou sua perspectiva profética de forma tal que uma praga histórica de gafanhotos, que está lá no capítulo 1, serve como um tipo profético do juízo escatológico de todo mundo, que é seu antítipo. Então, lá em Joel, nós não vamos ler aqui para ganhar tempo, há uma profecia de gafanhotos que trazem uma destruição sobre Israel. Essa profecia é tipológica. O que é tipológico? Ela era um tipo do que vai acontecer no futuro. Ela é um tipo local que vai ter uma repetição de um antítipo no tempo do fim. Tá bom? Então, isso é profecia clássica. Profecia com dupla interpretação. Agora, tem um profeta clássico aqui, que é um dos mais importantes do Velho Testamento, que é Isaías. Isaías tem uma profecia clássica aqui bem interessante. Olha o que diz aqui. Na página 23, o Hans comenta assim. Um exemplo de como o juízo de Deus sobre um arco inimigo histórico de Israel e seu juízo final do mundo estão intimamente misturados. Então, olha o que ele vai colocar aqui. Ele vai apresentar para nós agora. Nós vimos aqui em Amoz, vimos aqui em Sofonias, em Joel, juízo sobre Israel. Agora vai ser um juízo em Isaías sobre os inimigos de Israel. E esse juízo sobre os inimigos de Israel também é um símbolo da destruição final. Lá, quando Jesus voltar. E ele vai mesclando os dois elementos de condenação local daquele tempo para a condenação do tempo do fim. Diz assim, Como se ambos fossem um só dia do Senhor. Encontra-se no Isaías 13. Isaías anuncia a iminente queda do império neobabilônico. As mãos dos medos. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso. Eis que eu despertarei contra ele os medos. O povo dos medos. Então, os medos iriam invadir o império babilônico. E iriam derrubar a Babilônia. Essa foi a profecia dada por Isaías. Contra esse povo inimigo de Deus que eram os babilônicos. Então, percebam aqui. Isso é um símbolo da Babilônia que será destruída no tempo do fim. Vejamos aqui a conexão tipológica. Depois o profeta acrescenta a dimensão cósmica do dia apocalíptico do Senhor. Ele diz assim. As estrelas dos céus e seus luseiros não darão sua luz e o sol se escurecerá ao nascer e a lua não dará o seu resplendor. Versículo 10 de Isaías 13. Deus castigará ao mundo por sua maldade e aos ímpios por sua iniquidade. Deus fará estremecer os céus e a terra se moverá de seu lugar no dia do ardor da sua ira. Então, percebam aqui. Olha a expressão aqui. Versículo 11. Ele vai punir a maldade dos ímpios do mundo inteiro. Isso é algo que aconteceu lá no tempo de Isaías sobre a Babilônia só? Não. Isso vai acontecer no tempo do fim. O juízo sobre a Babilônia que aconteceu no passado através dos medos e peças que invadiram lá a Babilônia isso é um tipo, uma amostra grátis do que vai acontecer no tempo do fim na destruição de Babilônia. Tá bom? Que acontecerá de maneira mundial. Então, claramente, quando se lê Isaías 13, versículo 11 quando ele fala do mundo todo dos ímpios do mundo que vão receber por sua iniquidade ele está falando de um duplo cumprimento. Profecia clássica ela tem normalmente duplo cumprimento. Lá no passado, no tempo do profeta e depois no tempo do fim. Estou repetindo essa questão para ficar bem claro na nossa mente a diferença depois com a profecia apocalíptica. Olha o que o Hans diz na página 24 sobre Isaías e essa conexão tipológica. É claro que o dia apocalíptico do Senhor com seus sinais cósmicos e seu terremoto universal não ocorreu durante a queda histórica de Babilônia antes dos Medo e Peças no ano 539. Isso não aconteceu lá no tempo como eu já disse lá no tempo da Babilônia. Aquele juízo sobre Babilônia serve só como um tipo ou símbolo do juízo final da humanidade. Por essa razão se descrevem os dois juízos como se fossem um só dia de retribuição divina. Então o juízo sobre Babilônia nos ajuda a entender o juízo que acontecerá no tempo do fim. É o mesmo Deus que traz juízo e pelos mesmos motivos a mesma degradação moral a mesma idolatria que teve em Babilônia acontecerá no tempo do fim se repetirá. Então isto é profecia clássica profecia com duplo cumprimento. Agora pontos importantes para a gente fechar aqui essa questão da profecia clássica e ir para a profecia apocalíptica. Espero que vocês estejam entendendo aí. Mas vamos lá. Eu repeti bastante. Espero que tenha entrado aí na mente de vocês essa questão. Agora alguns pontos importantes sobre a profecia clássica. Eu destaquei aqui sete pontos que o Hans fala aqui nesse capítulo do livro. Primeiro ponto sobre a profecia clássica. O tipo histórico pode ser local e incompleto. Mas o antítipo escatológico será universal e completo em seus resultados. Então o juízo que Deus mandava lá no passado ele era só local e às vezes até incompleto porque não destruiu o mal pela raiz digamos assim. Ele mandava o juízo mas daqui a pouco já vinha outra geração então não era um juízo completo. Agora no antítipo que ele é sempre maior ele é sempre mais completo digamos assim o antítipo escatológico que é no tempo do fim esse já é universal. Esse já vai acabar com o pecado de vez. Esse já vai resolver todos os problemas. O primeiro era para trazer Israel a um arrependimento para fazer com que eles voltassem para Deus. Só que ele não era completo porque nem todo mundo se arrependia. Agora na volta de Jesus o que acontece? ali é completo ali é mundial o planeta inteiro vai participar desse juízo escatológico então vai exterminar com o pecado então aqui é o mais importante é o cumprimento lembra da comparação que eu fiz aqui da amostra do perfume então o perfume vem só um frasquinho a amostra grátis agora o mais importante é o que? Aquela amostra ela é limitada você passa perfume uma vez no pescoço e já acabou agora quando você vai lá e compra o perfume na loja daquele que você gostou que recebeu a amostra aí esse dura por muito tempo esse é completo assim acontece no tempo do fim e nas profecias clássicas segundo ponto o presente tá o juízo do presente lá no tempo do profeta ele corresponde ao futuro tá porque é o mesmo Deus que vem agora e no futuro essa é a mensagem principal do antigo testamento então quando no antigo testamento nós vemos ali juízo de Deus é pra gente entender tá que o Deus que nós servimos ele é um Deus de amor mas também é um Deus de justiça então o juízo que Deus mandava sobre Israel e sobre as nações inimigas de Israel fique claro Deus mandava juízo pra Israel pra que eles se arrependessem porque eles estavam em pecado tá então quando Deus mandava juízo sobre ambos os grupos ele tava exemplificando o que vai acontecer no tempo do fim porque é o mesmo pecado é o mesmo problema é a mesma idolatria é a mesma desobediência só que no tempo do fim a punição é pro mundo inteiro é pra todos os rebeldes para todos os ímpios e não apenas locais tá bom então todos os juízos no antigo testamento vão exemplificar o que acontecerá no futuro como é que Deus vai agir de forma mundial tá na sua volta o irmão Militão aqui tá contribuindo aqui ele falou sim a clássica pode ser aplicada à época do profeta e também aplicado para o futuro exatamente a clássica ela acontece se cumpre no passado e ela tem uma aplicação no futuro tá obrigado aí Militão é isso mesmo ponto 3 o livro do apocalipse nos assegura que todas as profecias antigas de condenação e liberação ocorrerão em escala mundial por ocasião da segunda vinda de Cristo então quando a gente vai ao apocalipse a gente vê ali um juízo universal tá então é o cumprimento do que aconteceu lá no Velho Testamento de maneira local o mesmo Deus que puniu lá ele vai agora cumprir quarto ponto o antítipo sempre é maior que o tipo esse é um ponto importante de entendermos eu acho que já está claro isso mas eu grifei esse conceito porque ele é sempre relevante então vamos vamos ao exemplo de tipologia não com juízos mas com cumprimento de promessa vamos lá Jesus ele aliás antes de Jesus vamos falar sobre o cordeirinho os cordeirinhos que eram mortos no santuário eles eram tipo uma amostra grátis grátis digamos assim do Messias que viria para morrer em nosso lugar do verdadeiro cordeiro então o cordeirinho que morria lá no santuário ele era bem pequeno ele era digamos assim em comparação com Cristo quase nada né então o antítipo que foi Jesus na cruz a morte de Cristo se cumprindo ali na cruz ali é o antítipo e qual que era o tipo o tipo era a morte do cordeiro então o tipo ele é sempre menor e o antítipo é maior tá então outro exemplo aqui ainda no santuário na terra tinha um santuário lá no no tempo do israelita no antigo testamento tinha um santuário esse santuário era um tipo de um antítipo de um santuário muito maior que tem no céu então na bíblia tem muito isso tipo e antítipo o tipo é pequeno e o antítipo é o maior é o cumprimento pleno tá o menor o tipo é só pra dar um exemplo pra nos mostrar como é que funciona ou funcionará o antítipo que é maior que é universal né que é o mais importante digamos assim tá bom então é sempre dessa forma que funciona o antítipo é o principal então a gente estuda o tipo pra entender o antítipo então quando o israelita matava um cordeirinho ali ele estava entendendo ali participando digamos de uma aula né sobre o plano da salvação pra que quando Jesus viesse ele compreendesse realmente de maneira plena o antítipo né o que é grande o que é maior o que é universal né que vai atingir a todos então vamos ao ponto cinco aqui eu já coloquei aqui os dois eu vou voltar aqui peraí deixa eu ver não vamos lá o cinco a característica da profecia clássica é seu duplo foco tá profecia clássica tem duplo foco que é isso que o militão acabou de falar aqui no comentário que é um cumprimento próximo ali do profeta ele falou que vai vir o juízo e ali no seu tempo mesmo vai vir o juízo né e um cumprimento longíquo que é no tempo do fim isso aí já tem eu falei bastante ponto seis o deus de israel é o deus da história é o rei é o rei que vem na história e ao fim da história da humanidade isso é é muito legal isso daqui muito é uma frase muito bonita isso ó o deus de israel é o rei que vem é o rei é o rei que vem na história e é o rei que virá no fim da história olha que interessante deus ele está participando da história quando deus mandou juízo lá sobre no tempo do dilúvio deus estava participando no meio da história quando deus manda juízo sobre é é sodoma e gomorra sobre babilônia é sobre o pó israel era deus atuando na história e ele isso prefigurava era um tipo de um deus que vai se manifestar também no fim da história então o deus de israel o deus todo poderoso e a véu o deus que nós servimos é um deus que não está de braços cruzados esperando só a volta de jesus não é um deus que está participando ativamente da história ele está participando desse plano da redenção tá então vamos aqui prosseguir aqui no final do texto ele diz assim ó sua vinda traz o fim desta era maligna para restaurar o reino de deus sobre o nosso planeta por meio de jesus cristo então no fim da história o que vai acontecer jesus vem tá ora vamos para o sétimo ponto aqui outra característica vital da profecia clássica são suas preocupações éticas seu chamado ao arrependimento e sua vida santificada os profetas de israel não fizeram predições incondicionais mas sim desafiaram tanto ao israel como aos gentios com a vontade imediata de deus de fato as predições divinas satisfazem o propósito mais elevado de chamar o povo ao arrependimento e a obedecer a vontade de deus e dessa forma evitar o juízo vindouro então muita atenção nessa parte aqui o que o hans aqui está querendo dizer vou tentar explicar para vocês uma característica importante da profecia clássica a profecia clássica ela se destinava a a chamar as pessoas seja judeus ou gentios chamá-los ao arrependimento para que eles tivessem uma vida santificada essas profecias não eram incondicionais elas eram condicionais as profecias clássicas deus ele ia trazer ele ameaça trazer um juízo mas se há um arrependimento deus não não mandaria esse juízo um exemplo dessa de profecia clássica que a gente vê isso é a história lá de jonas jonas prega para nínive sem querer pregar inicialmente ele não queria pregar para nínive que era um povo terrível que praticava atrocidades e jonas se nega em um primeiro momento a pregar a nínive mas depois ele vai e prega para nínive e quando ele prega nínive se arrepende ali é uma profecia clássica porque as profecias clássicas elas visam o arrependimento a mudança a santificação então é um chamado de deus deus ameaça mandar juízo mas o objetivo de deus é que eles se arrependam só que a maioria a gente viu no velho testamento a gente já sabe que eles infelizmente não se arrependeram e os juízos vieram tá bom tanto sobre o povo de deus quanto contra o povo de deus então essa característica básica da profecia clássica a profecia clássica ela é condicional se se arrependerem deus não manda juízo se não se arrependerem deus manda juízo tá bom essa é a característica da profecia clássica e por que é importante nós entendermos isso porque a profecia apocalíptica eu já quero antecipar aqui ela é incondicional aqui tá a diferença a distinção talvez principal da profecia clássica a profecia clássica ela é condicional se há arrependimento o juízo não vem deus não manda juízo agora na profecia apocalíptica ela é incondicional se todo mundo se arrepender sabe o que vai acontecer deus vai mandar juízo do mesmo jeito na profecia apocalíptica a profecia apocalíptica ela não muda então vou dar um exemplo aqui da profecia apocalíptica lá de apocalipse capítulo 16 lá em apocalipse 16 é nos dito que deus vai mandar as sete pragas sobre o mundo sobre o planeta terra tá ali não é uma profecia incondicional se um grupo de pessoas se arrependerem se os judeus aceitarem jesus se a igreja católica se o papa se arrepender não não a profecia apocalíptica apocalíptica ela é incondicional as sete pragas elas vão acontecer as pessoas querendo ou não se arrependendo ou não tá claro isso? a profecia apocalíptica ela é incondicional a clássica ela é condicional depende do arrependimento das pessoas tá bom? então vamos lá agora já já dei o primeiro primeiro spoiler aqui do da profecia apocalíptica ah não ainda tem mais slide aqui da profecia clássica ainda já tô pulando aqui pra apocalíptica mas ainda não chegamos nela vamos lá ainda na clássica na profecia clássica há uma característica interessante que nos ajuda a entender o tempo do fim olha lá é diz assim o remanescente os profetas lá dos profetas clássicos do antigo testamento eles anunciaram anunciaram que só um fragmento ou seja um remanescente da nação de Israel como um todo seria salva assim como o tronco que fica de uma árvore então tanto em Amoz como Oséias Isaías Jeremias eles deixam isso bem claro de que sempre fica apenas um remanescente é apenas um grupo só que se arrepende é a maioria ela acaba recebendo os juízes de Deus porque não querem se arrepender não ouvem a voz de Deus então essa é uma característica básica da profecia clássica e que se repete no tempo do fim é um tipo os remanescentes que tinham ali quando Deus mandava juízo no tempo de Jeremias de Amoz de Oséias de Isaías esse remanescente que permanecia fiel era um símbolo do remanescente que terá no tempo do fim um exemplo de remanescente no tempo de Noé Noé pregou ali para que o povo se arrepende esse povo não se arrependeu Deus mandou juízo e aquele juízo apesar que ali foi universal ali foi foi atípico digamos assim de questão de juízos tá bom porque na profecia clássica de maneira geral ela é local apenas mas ali no dilúvio ficou apenas um remanescente quem que era um remanescente? Noé e sua família então sempre há um remanescente sempre há um grupo no tempo ali de Sodoma e Gomorra ficou Ló Ló e ali as suas filhas então sempre há um remanescente fiel no tempo do fim também há um remanescente que está lá em Apocalipse 12 e 17 eles guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus tá bom? Então a distinção no Antigo Testamento entre um verdadeiro o Israel de Deus há um verdadeiro dentro do Israel de Deus que não se apoia na relação de raça sangue com Abraão e sim na fé e na obediência a Deus o fator decisivo é possuir a relação espiritual de pacto com Deus de acordo com essa teologia do remanescente do Antigo Testamento o apóstolo Paulo chegou a essa conclusão porque nem todos que descendem de Israel são israelitas então o fator decisivo pra não receber o juiz de Deus é o que? é ser da descendência de Abraão? é ter o sangue de Abraão? não é obediência os obedientes é que são o remanescente são aqueles que não recebem o juízo por isso que Paulo diz que nem todos que descendem de Israel são israelitas o que que Paulo falou isso? opa se eu descendem de Israel eu sou israelita não na Bíblia descendente de Israel ele é israelita se ele é o que? se ele é fiel não é questão de sangue não é questão de hierarquia de hereditariedade é questão de fidelidade de obediência tá bom? agora vamos pra profecia apocalíptica enfim chegamos nela tá? gastamos bastante tempo aqui na profecia clássica tá? e agora a gente vai pra apocalíptica vou tomar aqui uma água então qual que é o profeta da profecia clássica no antigo testamento? Isaías Jeremias Amor Sufonias todos eles aí no antigo testamento que eles são profetas clássicos agora há uma exceção há um profeta apocalíptico no velho testamento que é Daniel tá bom? o livro de Daniel forma uma classe de profecia por si mesmo opa, deixa eu aumentar aqui pra vocês desculpem o livro de Daniel forma uma classe de profecia por si mesmo dentro do antigo testamento aqui nós encontramos nos encontramos com um fenômeno não se prediz um só evento ou juízo no livro de Daniel não tem um juízo ali sobre Israel não e sim uma sequência total de acontecimentos que começam nos próprios dias de Daniel e se estendem adiante sem interrupção até o estabelecimento do reino da glória de Deus um contínuo histórico ininterrupto em profecia como apresenta Daniel não tem precedentes na profecia clássica então a profecia apocalíptica olha como que ela funciona ela não é um juízo que acontece ali naquele momento no tempo de Daniel Daniel não profetizou um juízo que viria ali não ele profetiza uma série de nações ele mostra a história da humanidade por meio das nações a história dos reinos dessa terra dos poderosos então ele vai mostrando o passo a passo do desenrolar da história que termina quando? no estabelecimento do reino de Deus todas as profecias de Daniel ali seja a profecia de Daniel 2 de Daniel 7 elas começam ali no tempo do profeta vão passando os impérios as nações e terminam com o reino de Deus com a volta de Jesus essa é a característica chave da profecia apocalíptica a profecia apocalíptica ela não está preocupada só com um juízo local qual que acontece naquele momento para se repetir depois não a profecia apocalíptica ela começa no tempo do profeta ela se prolonga ao longo da história e vai até a volta de Jesus tá bom? essa é a característica básica da profecia apocalíptica e o Hans vai dizer mais aqui ó um panorama tão amplo da história da salvação adiantado é a característica específica da profecia apocalíptica este contínuo apocalíptico na história está em um marcado contraste com a profecia clássica com seu dobro foco e sua perspectiva tipológica futura então a profecia clássica como eu disse a preocupação dela é mostrar esse duplo cumprimento cumprimento local e depois lá no tempo da volta de Jesus já a profecia apocalíptica não a característica principal dela é mostrar o panorama da salvação ao longo da história a história das nações a história do povo de Deus o grande conflito entre o bem e o mal como é que ele vai se desenrolando até a volta de Jesus esse é o objetivo da profecia apocalíptica esse é a ênfase principal tá bom falando ainda mais sobre isso olha o que ele continua dizendo na página 26 um segundo aspecto né único no livro apocalíptico de Daniel é que contém uma quantidade de esboços históricos e cada um culmina no juízo universal do Deus de Israel tá então ali apresentado esboços históricos né vai passando as nações e chega ali né no juízo universal que acontecerá no tempo do fim o Hans diz assim essas visões paralelas mostram um interesse crescente em enfocar a era do Messias e seu conflito com o anti-Messias ou o anti-Cristo especialmente em Daniel 8 e 9 a ideia chave de cada série profética é o triunfo do governo de Deus sobre o mal isso aqui é muito importante vamos lá pra Daniel capítulo 2 o que diz em Daniel capítulo 2 ali temos 2 e 3 ali tem a profecia da estátua que mostra a história das nações desde Babilônia passando pela Medopécia Grécia Roma ali os 10 os 10 povos bárbaros que dão origem às nações da Europa até que vem a pedra a pedra é quem Jesus então o objetivo é o estabelecimento do reino de Cristo então o objetivo final é Jesus é a vinda do Messias a segunda vinda do Messias então há uma crescente nesse sentido as nações vão passando até que venha o Messias exemplo muito claro disso também é Daniel 7 ali que se desenrola nos capítulos 8 e 9 então nós vemos ali o que acontece em Daniel 7 em Daniel 7 tem a visão ali dos animais dos 4 animais que também mostra os impérios e ali há um confronto claro entre o Messias e o anti-Messias o anticristo porque ali é demonstrado no livro de Daniel capítulo 7 sobre quem? sobre o chifre pequeno o chifre pequeno ele é o anticristo então ele está lutando contra Cristo ele está se opondo a Cristo ele está querendo ocupar o lugar de Cristo então o objetivo da profecia apocalíptica é mostrar essa batalha entre Cristo e o anticristo também e mostrar que no final quem vai triunfar quem vai vencer é Cristo então Satanás ao longo da história ele vai dominando as nações os reinos vai instituindo as suas doutrinas falsas por meio dos impérios só que no final é o governo de Deus é o reino de Deus que tem a vitória então o bem vence o mal no final nessa luta que vai se desenrolando aqui nas profecias apocalípticas tá bom? vamos ver mais um texto aqui na página 26 então a meta da apocalíptica bíblica não é predizer acontecimentos específicos da história secular do mundo em si apocalíptica bíblica não é um exibicionismo da presciência de Deus antes o seu interesse é inspirar a esperança entre o oprimido povo de Deus então esse aqui é um outro ponto interessante o objetivo da mensagem apocalíptica tá? e percebam aqui que apocalíptico né? um livro apocalíptico que é o livro de Daniel apocalíptico é uma estrutura não é só um livro né? então o livro do apocalíptico que está lá no novo testamento é um livro com características apocalípticas tá bom? porque apocalíptico é um estilo literário é um tipo de profecia específica então Daniel no velho testamento nós temos ali como principal livro de profecia apocalíptica e temos outro em ainda em apocalipse tá? no livro do apocalipse no novo testamento apesar que no novo testamento ainda tem uns outros fragmentos como Mateus 24 e 2 Tessalonicenses 2 que são textos também apocalípticos tá bom? texto de Jesus em Mateus 24 e texto de Paulo lá em 2 Tessalonicenses 2 tá bom? ora o interessante é que o Hans está destacando aqui que o objetivo da profecia apocalíptica seja de Daniel seja do apocalipse seja de Mateus 24 não é mostrar que Deus quer se exibir dizer assim ó Deus Deus está querendo falar olha eu sei eu sou o único que sei as nações que vão surgir quem é a besta o objetivo de Deus não é se exibir dizer que ele é o único que sabe o futuro realmente ele é o único que sabe o futuro mas o objetivo de Deus não é mostrar sua presciência que ele sabe tudo não o objetivo de Deus é inspirar o seu povo e mostrar pra eles ó Deus está no controle da história tá bom? esse é o objetivo do apocalipse o objetivo do apocalipse não é apenas mostrar olha vai cair as sete pragas a gente deve ficar com medo não o objetivo é dizer olha as sete pragas que Deus vai mandar é uma resposta de Deus por conta da perseguição feita ao povo de Deus então Deus ama seu povo e vai mandar pragas sobre os ímpios então percebam o objetivo de mostrar a história das nações de mostrar as perseguições as dificuldades é inspirar o povo de Deus a ter esperança porque esse oprimido povo de Deus pode confiar nesse Deus que controla a história Deus está ao nosso lado esse é o objetivo do apocalipse o objetivo do apocalipse da profecia apocalíptica é enfatizar isso que Deus está controlando a história e Deus tem tudo isso ao seu lado e protege o seu povo então vamos aqui a mais um texto e esse daqui já é esse daqui já é o último já estamos aqui no fim olha lá terminando aqui sobre a profecia apocalíptica comentando Daniel olha o que o Hans nos apresenta aqui as narrações que Daniel faz da lealdade religiosa a sagrada lei de Deus por uns poucos fiéis proporciona os tipos ou as prefigurações essenciais da natureza da crise final para o povo de Deus no tempo do fim então isso aqui é algo interessante porque assim acabei de dizer que a profecia clássica ela que é responsável por isso de mostrar o que acontece no passado de maneira localizada e aplicá-la no tempo do fim se repetir tem duplo cumprimento mas na profecia apocalíptica de Daniel o livro de Daniel tem uma parte dele os primeiros capítulos de Daniel que mesclam história com profecia do capítulo 1 ao 6 ali tem uma mescla a profecia está inserida dentro da história e essa história de lealdade do povo de Deus ali não adorando a imagem de Nabucodonosor com os amigos de Daniel depois o próprio Daniel que é lançado na cova dos leões então percebam essa fidelidade também inspira o povo de Deus no tempo do fim ela é uma repetição do que acontecerá no tempo do fim então dentro da profecia apocalíptica também tem elementos que se repetem no tempo do fim tá bom? se repetem também estes acontecimentos históricos no livro de Daniel servem como pano de fundo para a crise vindoura no tempo do fim e seu resultado providencial tal como se descreve no livro de Apocalipse então nós vimos aqui nessa aula essa comparação entre aliás não apenas a comparação mas a apresentação do que é a profecia apocalíptica e do que é a profecia clássica os seus objetivos né essa mescla né de juízo local com juízo universal né então vimos tudo isso a diferença básica entre as duas é que volto a repetir a profecia apocalíptica ela está preocupada com o que? ela está preocupada com o desenrolar da história com a luta entre o bem e o mal com a luta entre o messias e o anti-messias o anticristo esse é o foco da profecia apocalíptica não é apenas mostrar um juízo local mas é mostrar o desenrolar da história do conflito entre o bem e o mal e a profecia apocalíptica ela não tem volta ela é incondicional ela vai se cumprir a gente querendo ou não Jesus falou que vai voltar e essa é a profecia apocalíptica Jesus vai voltar isso não vai mudar não tem como alterar isso vão cair as sete pragas? sim a Babilônia vai ser destruída? sim então não tem volta é assim que vai acontecer porque a profecia apocalíptica é incondicional já a profecia clássica que foi a primeira que nós vimos ela é local e ela visa o arrependimento e quando eles não se arrependeram Deus mandou juízo e o que aconteceu? esse juízo é um símbolo do que acontecerá no tempo do fim tá bom? então a profecia condicional que quando ela acaba infelizmente se cumprindo o juízo vem ela mostra pra gente como uma amostra grátis do que Deus fará no tempo do fim pra eliminar pecados e pecadores tá bom? essa foi a aula de hoje espero que vocês tenham compreendido aí aqui temos algumas respostas aqui minha mãe Iracy falou aí mãe um abraço te amo minha mãe falou aí que tá muito claro que ela entendeu então se minha mãe entendeu então tá se não tivesse entendido minha mãe teria falado tenho certeza disso ela falou que entendeu então tô feliz aí espero que vocês tenham entendido isso aqui é importante termos entendido profecia clássica e profecia apocalíptica por vários motivos mas entre eles é porque a gente vai começar a ver na próxima aula como é que Jesus interpretava as profecias do Velho Testamento tá? então a gente vai ver lá nos evangelhos como é que Jesus olhava as profecias do Velho Testamento e Jesus sabia separar muito bem isso o que é profecia clássica e o que é profecia apocalíptica e Jesus usa Daniel Jesus usa a história de Noé Jesus usa a história de Sodoma e Gomorra então Jesus usa tanto profecias clássicas como apocalípticas pra falarem nos evangelhos então a gente precisa entender sobre isso ó o irmão tá perguntando aqui como se inscrever no canal Nilson é pra você se inscrever é só você clicar aí é no se inscrever tem um botão aqui embaixo do vídeo você tá onde? deixa eu ver aqui ah ele tá no YouTube você tá no YouTube Nilson é só você clicar e se inscrever tem opção aí é só você ler um pouquinho abaixo aí do vídeo tá escrito se inscrever no canal e você se inscreve aí pra participar dessa e de outras aulas e já te recomendo aqui Nilson quando acabar aqui a aula na descrição desse vídeo tem tem quatro grupos de WhatsApp você entra em um dos grupos aqui que eu vou mandar o material dessa aula exclusivo pra quem tá no grupo de WhatsApp tá bom? vou mandar lá no grupo o material em PDF e em PowerPoint dessa aula tá bom? temos aqui vamos ver aqui mais comentários da Angela Pessoa ela disse aula interessante muito bem explicado obrigado Angela pelo seu feedback aí a minha tia Marilza também tava assistindo obrigado tia grande abraço falou que foi muito boa aula e o Nilson aqui que eu já tinha mostrado aqui que também falou agradeço a participação de todos que Deus abençoe se você não é inscrito no canal vou pedir pra você se inscrever se você não deu like deixa o seu like aqui no vídeo tá bom? porque o like vai ajudar que o YouTube divulgue os vídeos pra mais pessoas assistirem tá bom? o Anderson tá dizendo que a aula foi ótima que ele gostou obrigado Anderson a Vera também gostou da aula obrigado minha amiga Vera um abraço aí pra você pros irmãos aí da Paraíba pro seu esposo também tá bom? então é isso que eu tinha pra apresentar aqui na aula de hoje e até a próxima segunda a partir da semana que vem a gente vai começar a ver sobre como Jesus entendia as profecias porque Jesus ele veio ali né Jesus é o cumprimento da profecia né a primeira vinda dele mas como que ele entendia Daniel a gente estuda hoje Daniel mas Jesus também estudava Daniel então Jesus ele entendia acho que a gente vai estudar a visão de Jesus sobre as profecias a partir da próxima aula tá bom? grande abraço a todos fiquem com Deus vou pedir aqui um recadinho pra vocês aqui ó pra vocês entrarem no site mundoadventista.com.br esse é um site de um amigo meu o Juan que é lá do Rio Grande do Sul ele tá ajudando a divulgar aqui as aulas da sala apocalíptica lá nesse site e lá tem bastante conteúdo adventista então quando você tiver uma oportunidade digita lá no Google mundoadventista.com.br e você vai acessar material dos calçabatina tem vários sermões lá materiais bem interessantes sobre a igreja adventista as nossas crenças e tudo mais tá bom? então é isso daí essa foi a aula de hoje e até a próxima segunda nós temos encontro marcado aqui ao vivo na próxima segunda vou ver aqui no calendário hoje é dia 18 dia 25 tô olhando aqui no calendário dia 25 próxima segunda às 8 horas pontualmente pela graça de Deus estaremos aqui para mais uma aula apocalíptica da nossa sala grande abraço fiquem com Deus e lembrem-se Jesus tá voltando e essa é a nossa grande esperança Música 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 Música